E a Prefeitura de Presidente Prudente apresentou o processo de encerramento do lixão da cidade. Um problema que se arrasta há anos, mas o lixo vai continuar sendo levado para o local, mas agora como um aterro. Na teoria, o lixão não existe mais, porém na prática a história é um pouco diferente. Pelo menos por mais um ano, segundo a Prefeitura, todo o lixo na cidade continua sendo trazido para cá. O lixo é coletado normalmente pelos nossos caminhões e ele é jogado para cá. Parte desse lixo está sendo feita gradativamente à coleta seletiva. Você vê uma construção ali, ali vai ser um local que é um centro de triagem. Então vai ter todo um azisteiro, ou seja, vai ter uma condição ideal para que esses catadores possam fazer. Então o lixo passa por ali, faz a triagem e vem para a deposição. A Prudenco precisou adequar o local que não tinha mais autorização da CETESB para operar. Realizou obras que são exigidas para um aterro sanitário, como essas lagoas de concreto para a captação de chorume. O valor, mais de 7 milhões de reais. Não estamos falando em 100%, mas o que era importante realizar, o importante fazer, era fazer aonde nós chegamos nesses 85% dessa obra. A novela Lixão se arrasta por pelo menos 20 anos. Teve episódios marcantes, como uns constantes incêndios. Num deles, uma nuvem tóxica tomou conta de diversos bairros. Já no processo de encerramento das atividades, coletores foram proibidos de entrar com base numa decisão judicial. Só seriam permitidos os funcionários da cooperativa de recicláveis. Hoje o visual mudou, melhorias foram feitas, mas tudo funciona ainda por conta de um termo de ajustamento de conduta entre Prefeitura e Ministério Público. O desafio do próximo passo não é pequeno. Segue indefinido se haverá a instalação de um aterro sanitário no município ou a contratação de empresas para levar o lixo daqui para outro lugar que faça o tratamento adequado. O trabalho da Prefeitura e levantamento de área, que não achou ainda, ao trabalho da iniciativa privada, que ontem deu uma audiência pública com várias reclamações, é que, por exemplo, é uma cidade com várias nascentes, muitos córregos, é uma cidade densamente povoada. Você não consegue achar uma área distante de um aglomerado urbano, de uma população do centro urbano e que não tenha nascente, não tenha córregos. O que se espera é que a solenidade, cheia de autoridades, não se torne apenas mais um capítulo nessa história.